Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou o Rio Gley Fagundi e hoje é dia 27 de dezembro de 2019. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link da matéria. E também você que curte o nosso canal, quer dar uma forcinha para a gente, nos ajudar, colaborar com o nosso trabalho, na descrição do vídeo tem conta bancária qualquer valor. Claro, se você quiser e puder é óbvio. Gente, vamos falar das empresas Globo. A empresa que Lulinha diz que é contra o PT, a empresa que diz que ela ajudou o Bolsonaro a se eleger, cosita mais. Vocês acreditam que houve repasse da Globo para a empresa de Lula? Não? Pois se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperta o sininho das notificações. E você quer ajudar o Aliança pelo Brasil, o nosso partido, a se registrar? A se registrar? Gente, até abril, viu? www.aliancapelobrasil.com.br Corre lá, preenche o cadastro, segue passo a passo, depois imprime, corre no cartório de notas, assina lá e reconhecimento de firma. Corre no cartório eleitoral, deixa lá ou vai no correio, beleza? Enfim, tá aí gente, não esquece, vamos dar aquela força. Vamos à matéria. A empresa do grupo Globo transferiu mais de 450 mil para a empresa de Lula, segundo a PF. Que será? Por que será? Cada vez que a coisa vai apertando, mais se descobre coisa. Lula, emprego, blá, 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 blá. Vambora. A polícia federal PF apresentou um relatório em que edicionou... Opa, a Polícia Federal, PF, apresentou o relatório que indiciou o ex-presidiário Lula por receber propinas disfarçadas de doações através de sua empresa, na qual faz palestras, aliás, palestra, eventos limitados. LTDA é limitado, né? Ilimitados é quando é ILTDA, eu acho que é isso mesmo. Segundo o relatório, a Infoglobo Comunicações e Participações transferiu para a empresa do Petista mais de R$ 450 mil, no ano de 2013. A empresa pertencente ao Grupo Globo é responsável por jornais, sites, rádios e agências de notícias. Além do Grupo Globo, foram verificadas transferências de empreiteiras investigadas na Operação Lava Jato, como Odebrecht, Camargo Corrêa, UTC, Queiroz Galvão, Andrade... Ai, meu Deus, ai, Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez e OAS. Continuando aqui. O total de movimentações na conta bancária da empresa do ex-detento ultrapassa uma bagatela, merreca, pingadela de R$ 28 milhões. E depois dizem que Lula não tem dinheiro, meu irmão. Uits, caraca, mano. Entre 2011 e 2016, segundo a PF, as empreiteiras representaram R$ 9 milhões, ou seja, mais de 31% do total de recebimentos. A Odebrecht é responsável pela maior parte de doações para a empresa de Lula, em torno de 10%. A PF afirma que os valores repassados a Lula eram propinas disfarçadas de doações. Como artifício de defesa, a InfoGlobo disse que participa de iniciativas que contribuem para o desenvolvimento e a promoção do Rio de Janeiro e ressalta que, em 2013, apoiou a Fê Comércio, RJ, na realização de um seminário sobre o mapa do comércio no estado do Rio. Além de divulgar o evento de seus jornais, a InfoGlobo arcou com os custos dos palestrantes, inclusive do ex-presidente Lula, afirma a empresa do grupo Globes. Além do petista Lula, também foram indiciados o ex-ministro da Fazenda e da Casa Cível, Antônio Palocci, o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, e o ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht. Tá aqui, gente. Eu vi uma vez o Lula dizendo que as palestras mais caras do mundo era a dele e a do Bill Clinton. Um cara, eu não sabia se eu chorava de rir ou se eu ria de chorar. Eu não sabia qual das duas eu fazia. Quer dizer que a palestra do cara custar um milhão de reais é, pelo amor de Deus, né? Olha só aqui, é inacreditável, né? Bom, é tudo super... é tudo monofaturado, então talvez custe uma coisa, uma palestra que acho que cobraria um 10 milhão, mas acho que vale um milhão na conta dele, né? Enfim, gente, a questão aqui é o seguinte. Mais uma vez, a gente vai descobrindo que a narrativa da esquerda não se sustenta. Qual narrativa, Iugley? Aquela questão que diz que a Globo ajuda Bolsonaro, aquela questão que foi a Bolsonaro que foi eleito pela Globo, aquela coisa toda que a gente conhece. Quando, na verdade, a Globo, pela primeira vez na sua história, não conseguiu eleger o seu candidato. Essa é a primeira vez que a Globo não consegue influenciar nas eleições. A prova da péssima narrativa da esquerda é só você pegar, gente, no YouTube mesmo, né? Na época das eleições, você vai ver que a Globo, ela divulgou muito mais campanhas e propagandas voltadas do PT e do PSDB do que do Bolsonaro. Cara, como é que a Globo fez campanha para o Bolsonaro se o cara falava oito segundos? Os outros, o PSDB e o PT tinham em torno de cinco minutos. Nas eleições do segundo turno, você via duas propagandas do Bolsonaro contra três, quatro propagandas do Haddad. Mas, de acordo com o PT, na verdade, foi a Globo que ajudou o Bolsonaro, né? É bom, é pra rir. E aí, agora, Lula na cadeia, atacava a Globo. Beleza. Mas, de vez em quando, elogiava a intenção do Luciano Huck. O que demonstra, claramente, um alinhamento meio que estratégico aí numa jogada, né? Uma cortina de fumaça. E aí, agora, a gente descobre que a Globo andou soltando dinheirinho pra a empresa do Lulita, a empresa de palestras, uma das empresas investigadas. Aí você para e fala assim, ah, mas... Pô, mano, aí você encontra lá Camargo Corrêa, OAS, Odebrecht, Queiroz... Todas as empresas que estão envolvidas em corrupção. Todos que deixaram as doações deles ali, estavam envolvidos, foram condenados, tiveram que fazer acordo de leniência, o raio que o parque pra poder, enfim, tocar o barco pra frente. Resultado. Entra a Globo nesse meio. Gente, nunca ouviu de pilantragem. Vocês acham que a Globo está fazendo o que ali? Entrou inocente? Ah, não, eu fiz uma doação, eu não sabia que eles eram corruptos. Foi... Eu achei que eles estavam fazendo bem para o Brasil, para a natureza. E viva a natureza, paz e amor, bicho. Aquela coisa toda, né? Vocês acham, gente? Ah, cá pra nós, né? Depois de Lulinha e Dilminha empurrarem 80% da verba publicitária pra Globo, 400 mil pra devolver ali pro Lula. É besteira, gente. É besteira. Só que é nosso dinheiro. Tá aí. Mais uma. O que será que a gente ainda vai descobrir de Lula? Canal Brasil Notícias. Fui. Aguardem os próximos capítulos.